E aí, salve galera, beleza? 14K aqui, hoje eu tô aqui com os parceiros aqui, olha o Ney aí, olha o Ney aí, olha o Ney aí, olha o Ney aí, ó Você quer também? Vai buscar sua lata lá então, vai buscar lá, tá lá, vai buscar lá, tá lá Não, 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 corre pra lá, corre lá, corre pra lá, não, não vou Pode buscar, pode buscar que eu te dou Não, pode buscar sim, pode buscar sim, pode buscar Vi, vi, vi Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não, viado, tem não, viado Vai, corre tio Dá no chilena pros caras aí, galera, dá no chilena, dá no chilena É, burrão Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou O carro quebrou Não, pera, vem aqui Guilherme, vem aqui, quebra aqui, enrola aqui, ó Puxa mais um pouquinho, não, puxa mais um pouquinho Puxa mais um pouquinho Eita, serol Serol, 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 serol Ô, cê é louco, ruê vidro Rui vidro Rui vidro Tá nasqueira, cê é mil lá pra quê? Deixa só pra lixar Taca pipa, Roberto Não é algo mais, eu vou tacar mais pipa aí Deixa, tem mais pipa lá no porco, porque lá no porco não tem nada Ah, Roberto, lembra quando cê tacou o pipa Cadê, pegou a linha aí que quebrou? Cadê a linha que quebrou? Que cês quebrou? Tá aí no chão aí Dá um nó normal, tio Saúde, rapaziada Nossa, o Wesley aí, ó Feinho, ó o bonezinho dele Ué, essa linha aí Vou te contar, olha isso Vou dar ali pra dar mais linha pros caras Daqui lá no bambu, daqui lá no bambu Daqui lá no bambu Chileno, 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 chileno Não era pra ir rolando não Vem pra cá, o Wesley Ei, rá, rá, rola, rola Isso, espera aí, espera aí, espera Ó o Ney vindo, ó o Ney vindo O Ney falou que é chileno também, o Ney Ah, chegou já o banquinho Aí, vai, Maqui Eu fui em Ribeirão, se eu tivesse falado antes Tinha comprado lá Porque tipo, é uma chapinha assim, ó Pera aí, Maqui É uma chapinha assim, ó Aí o banco, uma chapinha assim E um tezinho assim, ó Eu tô ligado aí, pôs o forca-gato no tezinho Tem que entortar e colocar o forca-gato Vai, vai, vai Corre agora, pode correr Ó o povo ali, vai cortar a perna do cara Aí, tá bom E eu, próximo É o Ney, é o Ney, o próximo é o Ney O próximo é o Ney, o próximo é o Ney O próximo é o Ney, o próximo é o Ney O próximo é o Ney Eu, eu Eu Eu, que saco É o Ney agora aí, galera É o Ney aí, o Ney, Ney, Ney Ney vida boa, Ney vida boa Ney vida boa, Ney vida boa Confere, tá bom, não? Pra não estourar, tá bom? É, eu estourou não Então vai, vai, vai lá, vai lá em cima, Ney Lá em cima, vai lá, Ney, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corre, corre, corre Pera, pera, Ney, pera Deixa os meninos passar aí, ó Corre, corre, Ney, corre, Ney Corre, Ney Corre, Ney Asterona, galera, ó Essa linha deu errado, galera E Quando dá errado O cara deu pra mim Aí eu falei Não, demorou Vou dar pra molecada lá É boa, é boa, é boa É boa, é boa É boa, é boa Serão Serão, serão Baixa a linha Vai, viado, vai, vai mais Baixa a linha Baixa a linha, viado O maluco que deu de presente pro Ezra Tá bom, viado Já corre pra sua casa, já, viado Então, já que sua mãe já tá te chamando Já corre pra sua casa Pra quem? Já corre pra lá, ó Já vai enrolando também Já corre, vai apanhar, já Vai não, vai não Tira a mão, vai cortar a sua mão Já vai enrolando, já vai enrolando, já vai enrolando É geral, é geral, é geral Vai, já foi Vai, vai, vai Não foi, Roberto, que eu ganhei Não foi, Roberto Não foi nada, foi nada Foi eu ganhei Eu ganhei essa linha aqui Foi não, foi nós Turalzeiro aí Nós ganhou, não foi só você? Ó, pode quebrar, pode quebrar Cortei um já, hein Deixa só um quebrando Aí toda hora fica Quebrando um monte de linha Vai, tio, vai, vai, vai Cadê? Quebrar o azul Porque você quebrou Não, sai fora Você come a nossa linha lá Quando o motor vento tá virado pra lá Não, não, sai fora Vou dar linha pra você não Sai fora Sai fora, sai fora Eu comi, mas eu devolvi Aquela linha de nylon lá? Pergunta aí Pergunta pro Diogo Se eu não devolvi Fui lá e amarrei ainda O Diogo deve ter roubado O Diogo que roubou então a linha de C Porque ó, a linha de nylon eu peguei Quebrou no nozinho lá Dei pro... Tá saindo o poto Pro Tatá Dei pro Tatá O Tatá amarrou e foi embora Tá saindo o poto Vai, corre Vai lá Agora deixa O cara come a linha e ainda quer a linha É, come a linha e come a linha ainda Não é? Piloto Tá bom, peraí, peraí Você pode tirar a mão da linha, caramba Tira a mão Sai daí, sai daí Sai fora Tá bom Cadê sua linha pra enrolar? Cadê? Cadê sua linha, pangaré? E aí, Ney? Tá bom essa sileneta aí? Tá bom Deixa eu ver Você encheu a sua lata Não, não, deixa eu ver lá Tá lá, tá lá Tá lá a sua Eita, Ney Tá lá, tá brilhando, tá brilhando, Ney Tá brilhando Eita lasqueira Tá chique mesmo É isso aí, é isso aí É isso aí E deixa o like Não, deixa o like não Deixa o like sim Não, cadê? Testa aí, cadê? Falou que ia testar, quero ver Não, quero ver mais uma vez Vai, vai, Grêmio Vamos ver se a Lissaninha tá prestando Sei lá, uns lixeiras aí Que a Lissaninha ganhou aí Vai, vamos ver se a linha tá boa Vai É que é áspera, tio Tô dando pra soltar Vai, vamos ver então Vamos ver então Pera aí, pera aí Ele falou que não vai deixar Nenhum Maikinho erguer Vamos ver então Vamos ver Vamos ver se vai cortar Vamos ver se é o bichão Vamos ver Vai lá, Maik Ele falou que não vai deixar Nem ser erguer Ele vai pegar a bolinha Vamos ver Vai Nossa, pipa com pipa Mas vou meu pipa, vagabundo Puxa que você corta, Grêmio Puxa que você corta Sai puxando rapidão, correndo É mesmo, Marcos Eu não te dei linha, né Pega um pedaço aqui, tio Não quer não? Tô sem lata Puxa, cadê sua lata? Dei lata Deixa assim com o like Que eu dou um banho nele Ele tá tomando banho agora Tá sim, tio Olha lá, a perna dele limpinha Valeu, valeu, Maik Testado e aprovado ali então, né Já cortou o cara três vezes Quer ir pra mais um relo? Quer ir mais um? Ó o palavrão Peraí, peraí, peraí Não tem peixinha não Vai, vai, vai Último relo aí pra me parar aqui Olha o último relo aqui, tio Ih, olha lá, o Maikinho chorou Olha lá, correu, correu Ó, foi buscar no chão, ó No chão, ó Orra, Maikinho Ó, orra Orra, Maikinho Corta ele, Maikinho Vai, tio, vai Vai agora, vai Não deixa ele ligar não Deixa o Maikinho ligar não Vai, vai, vai Passamos os dedos, passamos os dedos Passamos os dedos, passamos os dedos dele Aí, descarrega agora, faz a volta puxando Cadê, vai Vai, Maikinho, suspende Eita, Guilherminho Faca cega É nóis, galera Tamo junto Maikinho cortador aí Eita, cara Eita, cara